Bom dia e a todas que acompanham o nosso quadro Mulher Cristã hoje. A paz do Senhor, minha querida. Minha amada, quando pensamos em momentos agradáveis em família, como imaginamos? Todos juntos, conversando, trocando ideias, contando sobre o dia, alguns acontecimentos, também falamos sobre os feitos do Senhor, sobre planos, enfim, conversamos, rimos, choramos, negociamos, celebramos, interagimos. É importante que esses momentos em família sejam frequentes e em nosso dia a dia nem sempre isso é possível. Que todos possam se encontrar, difícil, mas que se encontrem em alguns horários, alguns se encontrem. Em outros horários, outros se encontram e algumas vezes todos juntos. E eu e você, como podemos atuar para que este ambiente do lar seja agradável? O que depende de mim? Porque a Bíblia nos ensina que toda mulher sábia edifica a sua casa. A insensata, porém, derruba-a com as suas mãos. Está registrado em Provérbios, capítulo 14, verso 1. O que eu posso fazer para que minha família seja sabiamente edificada? Vejamos. Demonstrando amor, igualmente por todos, sem preferências. Demonstrando alegria, que vem da salvação. Então, ela é constante. Pense quanto a sua alegria contagia a sua família, tendo paz, porque cremos e confiamos no Senhor Jesus Cristo. E a paciência, que trará a toda a família maior acolhimento. Como é bom estar perto de alguém que é paciente. Usando de benignidade, que é amabilidade. Sim, ser amável. Um ambiente dominado por minha amabilidade. Usar de bondade em atitudes e palavras. Mancidão, que é a humildade. Não precisamos ganhar todas as questões ou decisões de uma casa. A última palavra não tem que ser sempre a minha. Somos uma família. A temperança, que é equilíbrio, moderação para os assuntos do lar. E deixei, para o final, a fé. Quanto é importante, minha querida, para todos os de sua família, terem em você uma coluna de fé em Cristo. Aprender com você e com a sua esperança, a sua confiança e as suas orações. Porque você tem fé. Amada irmã, você percebeu que falamos das características do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz. Paciência, amabilidade, bondade, equilíbrio, humildade e fé. O Espírito Santo habita em você. Então, simplesmente, permita que ele domine todo o seu ser e promova em seu lar um ambiente de paz, de amor e fé. Você, você será a maior beneficiada. Minha amada, hoje o Senhor está dizendo para você. Você será a maior beneficiada, porque a sua casa se tornará e terá um ambiente de paz, amor e fé. Com o domínio total do Espírito Santo do Senhor. Que as bênçãos do Senhor estejam em sua vida sempre. Minha querida, o nosso número de WhatsApp está aqui na tela. 11-99569-3720 Mande suas mensagens, vamos orar. Nos falamos quando necessário. Que Deus abençoe sua vida. Legenda Adriana Zanotto